Tá ligado? Essa aqui ó Eu te patrocinei, te dei presente caro, bolsa da Louis Vuitton Corrente de ouro, perfume portado Eu te patrocinei, te dei presente caro, bolsa da Louis Vuitton Corrente de ouro, perfume portado Só que tu pensou que só eu que ia bancar Se prepara novinha, que esse que tu vai pagar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Que eu vou empurrar Segura mais sua granada Que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro, fica de quatro Que eu vou empurrar, que eu vou empurrar Família me ligue Vem assim ó Que eu vou empurrar, que eu vou empurrar Tu demorou de pagar, eu vou ter que botar juros Tu demorou de pagar, eu vou ter que botar juros Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem mamar o vagabundo Na frente de todo mundo Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem, mamar o vagabundo Vem, vem, mama, mama na frente de todo mundo Vem, vem, mamar o vagabundo Vem, 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 esse é a invasão Vem, 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 é o soco Adeus do pagodão gravando tudo Vem, 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 vem Vem mais uma vez que eu vou ensinar Vou me ensaio com gostinho de quero mais Eu te patrocinei, te dei presente caro Bolsa da Louis Vuitton Corrente de ouro, perfume portado Eu te patrocinei, te dei presente caro Bolsa da Louis Vuitton Corrente de ouro, perfume portado Só que tu pensou que só eu que ia bancar Se prepara, novinha, que é assim que tu vai pagar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Que eu vou empurrar, que eu vou empurrar Eu vou empurrar, que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar Fica de quatro que eu vou empurrar É assim, ó Tu demorou de pagar, eu vou ter que botar juros Tu demorou de pagar, eu vou ter que botar juros, bebê Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem mamar o vagabundo Na frente de todo mundo Vem, vem mamar, 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 mamar tudo Vem, vem mamar tudo Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem mamar o vagabundo Vem, vem mamar, mamar tudo Sua, sua, sua Vem, vem Vem, vem Vem, vem Suí da minha banda Seu senhor é vazão que você quer levar pedra Essa é a invasão 88052590 92212255 Segura esse soco Sacra produção